PCC está bancando seus membros para ingressar na magistratura, ministério público e polícias. Vamos tratar desta difícil situação hoje. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e a concorrência está matando agora, né? Está chegando, matando. Brincadeira, pessoal, mas apesar da piada, eu quero discutir de maneira muito séria e também trazer um pouco qual seria a solução para essa grave situação que o Brasil se encontra, que é o ingresso de organizações criminosas dentro da estrutura do Estado. E eu vou trazer a notícia aqui rapidamente, deixa a tua curtidinha já e vamos discutir, que eu acho bem interessante essa discussão e nem é levantada pelo jornal. Jornal da Band lá, tá? É bom dar os créditos aqui, eu vou deixar a inteira notícia aqui embaixo. Em 2006, Orlando Mata Júnior, da Macarrão, foi o responsável por criar a sintonia dos gravatas. Advogados ligados ao primeiro comando da capital, o PCC, para cuidar da parte jurídica da organização criminosa e trazer recados de dentro dos presídios. A gente procurava fazer como se fosse uma sabatina para poder ver se a pessoa se simpatizava com a causa, se a pessoa demonstrava alguma tendência ali para questões que naturalmente, se envolvendo ali como um advogado do quadro, iria ter que fazer, que já eram as questões ilícitas e nisso daí a gente tomava a decisão de trazer ou não. A sintonia dos gravatas cresceu. O PCC passou a financiar a formação de advogados que ganharam uma nova função. Estudar para concursos da magistratura, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, além da Receita Federal. O Tribunal de Justiça de São Paulo abriu um concurso para o preenchimento de 244 cargos de juiz. Além da busca pelo conhecimento jurídico, a comissão redobrou a atenção para evitar que o crime organizado se infiltre na magistratura. Aqui eu preciso comentar, pessoal. É muito ingênua essa fala, né? A comissão redobrou a atenção. O que adianta? Como você vai descobrir que uma pessoa, e veja, essas pessoas não têm a ficha suja? Com certeza. Não vão colocar uma pessoa com ficha criminal para um concurso desse. Como que você vai colocar uma pessoa dessa, com uma ficha suja, para fazer um concurso? Então, assim, é muita ingenuidade, né? É muita ingenuidade. Você precisa de um trabalho de inteligência, né? Na verdade, um trabalho de contra-inteligência que depois eu vou explicar. Mas, assim, não é assim, ah, vou dobrar a atenção. Você vai fazer o quê? O que um magistrado lá, um servidor público vai fazer? Assim, as coisas para combater isso precisam ser muito maiores e a gente já vai falar o que precisa. Nos últimos três concursos, os candidatos foram excluídos por suspeita de ligações com o PCC, por meio da verificação da vida pregressa e a investigação social. Já o Ministério Público de São Paulo ampliou o sistema de controle para evitar o ingresso de pessoas ligadas ao PCC, não só entre os promotores, mas também em outros concursos jurídicos. O Ministério Público tem conhecimento, nós sabemos efetivamente da existência dessas organizações criminosas e, em razão disso, nós buscamos de toda maneira possível todos os caminhos possíveis e imagináveis no sentido de obstar o ingresso de qualquer pessoa ligada a essas organizações ao Ministério Público, não só ao Ministério Público, mas às demais carreiras jurídicas também. E essa reportagem, veja, é falado muita coisa, é falado da preocupação, a magistratura e tal, mas não é falado o principal. Para você conseguir combater este ingresso dos membros do PCC no Estado, só há um caminho, que é a contra-inteligência. Então, o que é a contra-inteligência? Eu até peguei aqui o conceito, é você fazer um trabalho de proteção do próprio Estado, de você manter o Estado afastado dessas pessoas, que estão fazendo um trabalho de inteligência. Veja, é um trabalho de você colocar ali um agente secreto, assim como países fazem isso. E só a inteligência pode resolver isso. Só um serviço de inteligência que vai fazer esse serviço de contra-inteligência para não deixar que uma organização coloque membros aí de maneira velada dentro do próprio Estado. E isso não é discutido. Na verdade, presta-se até uma informação inverídica, porque ele fala assim, não, eles estão redobrando os cuidados. Como assim redobrando os cuidados? O que um servidor público pode fazer? Você precisa de um trabalho de contra-inteligência e é um trabalho muito técnico. Muito técnico. E qual que é a solução para isso? É a gente ter instituições de inteligência fortes, seja dentro dos órgãos, seja instituições que só fazem isso como a BIM. A BIM, uma das atribuições da BIM é avaliar ameaças internas e externas à ordem constitucional e ali aplicar o que a gente chama de contra-inteligência. Não só contra-inteligência contra agentes internos, como externos também. A gente sabe que outros países infiltram pessoas para conseguir informações. Isso é comum. Há, de vez em quando, na imprensa histórias de russos, pessoas que são infiltradas. E é necessário essa contra-inteligência. Mas é algo que é preciso investimento. E isso não tem no Brasil. Não tem no Brasil. Não só na BIM, como dentro dos próprios órgãos. A PF, a PRF, precisam de sistemas de inteligência. Só que essa inteligência, ela funciona num bastidor. Falei com um amigo meu, que é da inteligência, até perguntando sobre esses assuntos, alguém que conhece, e ele trouxe isso para mim. Não é investido dinheiro na inteligência. Porque é muito melhor você investir num policial militar, que vai ficar aparecendo ali, ostensivamente e tal, do que você investir no sistema da inteligência da polícia militar. Que é uma pessoa que vai ficar paisana, que não diz o nome. E é isso daí. E no Brasil tem uma cultura de não investir em inteligência. A BIM está largada. Tem 76% de pessoas... 76% de vagas. Precisam ser ocupadas. 76%. Olha o absurdo. Temos ali 400 pessoas esperando para ser nomeadas no último concurso. E nem se fala disso. Aliás, dá um apoio para eles. Vou deixar até o link dos excedentes aqui. Então, olha o problema. E nas polícias, nas instituições, é necessário o serviço de contra inteligência. Porque como você vai fazer uma investigação social só com os dados que você tem ali, que as pessoas fornecem, você vai precisar saber se aquela pessoa tem ligações com membros do PCC e retirar ela do concurso. Apesar que isso é um processo muito difícil que daria outra discussão. Como que você retira alguém do concurso porque ela é amigo, supostamente. Então, esse é o outro problema que deveria ser tratado mediante lei e mediante investigações sociais. E aqui a importância da investigação social. Quando eu falo de investigação, vira e mexe, vem um cara, ah, investigação social é uma bobagem. Olha aí, olha aí. Você pode estar colocando pessoas que são integrantes de organizações criminosas dentro do Estado e interferindo em políticas públicas, interferindo na própria fiscalização dessas entidades criminosas, no próprio combate às entidades criminosas. Então, é muito complicado. É necessário você trabalhar isso daí. E o que você acha de tudo isso daí? O que você acha dessas reportagens? Vamos discutir isso e bora estudar, pessoal!